Em novembro, 14 empresas nacionais fizeram contatos comerciais com 232 compradores e formadores de opinião da Coreia do Sul nas reuniões de negócios e sessões de cupping no estande brasileiro dentro da Café Show Seul, a maior feira de cafés do país. A iniciativa que integra as ações do projeto setorial Brasil The Coffee Nation, desenvolvida em parceria por Associação Brasileira de Cafés Especiais, a BSCA, e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, pode render 29 milhões de dólares em negócios, com 9 milhões de dólares já fechados no evento e a possibilidade para a concretização de outros 20 milhões de dólares nos próximos 12 meses. A Coreia do Sul é um dos mercados-alvo do Brasil The Coffee Nation. No acumulado de janeiro ao fim de outubro de 2022, o país asiático importou o equivalente a 85,9 milhões de dólares das empresas apoiadas pelo projeto. Esse volume representa 52,3% nos embarques totais de cafés diferenciados aos sul-coreanos neste ano e implica um crescimento de 70%, frente ao desempenho registrado nos 10 primeiros meses de 2021. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.